Bem-vindo ao curso A Graça de Deus aqui no Instituto Bíblico Online da BBN. Este curso é de autoria do Dr. Lehmann Strauss. Este é o nosso último estudo sobre a maravilhosa graça, a graça de Deus. Temos visto alguns textos bíblicos com a palavra graça, como Efésios 2,8, onde vemos a graça salvadora, 2 Coríntios 12,9, onde vimos graça suficiente, Romanos capítulo 5, versículo 2, nós vimos graça sustentadora, Colossenses 3,16, onde vimos graça para cantar, ou cantando com graça. E hoje vamos ver Colossenses 4,6, onde vamos ver graça para falar. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Neste texto, nós encontramos graça na mordomia. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Graça na mordomia. Vou falar sobre a graça de dar. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8, vai encontrar as duas combinações. Este é um grande capítulo sobre a graça de dar. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Observe a palavra graça no primeiro versículo. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas de generosidade. Há dois paradoxos neste versículo. Um paradoxo não é uma contradição. Não existem contradições na Bíblia. Nenhuma sequer. Mas existem paradoxos. Veja bem. Grande prova de aflição e abundância de alegria. Você já se perguntou como uma pessoa pode estar passando por grande aflição e ainda ter muita alegria, abundância de alegria? A resposta é a graça de Deus. Somente a graça de Deus pode tornar isso possível. Paulo testificou essa experiência. Ele disse, Tristes, mas sempre alegres. Um verdadeiro filho de Deus pode estar passando por águas profundas e ainda ter a alegria do Senhor em seu coração. Como isso é possível? Somente pela graça. Existe um segundo paradoxo em 2 Coríntios 8, versículo 2. Ouça isso. A sua profunda pobreza abundou em riquezas de sua generosidade. A extrema pobreza e a riqueza da liberalidade. Como é possível uma pessoa em situação de pobreza profunda ser generosa, ser liberal? Só pela graça de Deus. E é disso que esse capítulo trata. A graça de dar. A graça na mordomia. Meu amigo, leia comigo esse texto. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos, que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Paulo questionou a capacidade deles em dar. Ele disse que aquelas pessoas estavam em profunda pobreza e não se podiam dar ao luxo de ajudar alguém. Mas eles disseram a Paulo, por favor, receba esses presentes e leve aos outros crentes que têm menos do que nós, que estão sofrendo mais do que nós. Paulo diz no versículo 5, E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor. Ah, esse é o segredo. Eles se deram primeiramente ao Senhor. Você vê? Quando nos damos ao Senhor, então o que temos é do Senhor. Tudo o que nós temos já é do Senhor. O nosso coração pertence ao Senhor. Quando entregamos o nosso coração e a nossa vida a Deus, então nossos bens materiais são automaticamente dEle. Você lembra que o Senhor Jesus disse a Pedro após sua ressurreição? Pedro, tu me amas? Está lá no Evangelho segundo São João, capítulo 21, os versículos 15, 16 e 17. Jesus não disse, Pedro, você promete que vai dar mais dinheiro? Não, não, não. Ele disse, Pedro, tu me amas? O Senhor Jesus sabia que se tivesse o amor de Pedro, teria também tudo o que ele possuía. Não havia dúvidas disso. Paulo disse que eles se deram ao Senhor e a eles pela vontade de Deus. Continuando lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, nós lemos de maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse essa graça entre vós. No versículo 7, Paulo fez uma clássica ilustração da graça de dar. Vimos a palavra graça nesse capítulo um número de vezes, no versículo 1, no versículo 6 e aqui no versículo 7. Mas observe o versículo 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêsseis. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de nós, se fez pobre. Como Jesus pôde se dar a si mesmo por nós? Graça! Graça! A graça de dar! Deus dá dons a cada pessoa, como observamos em estudos anteriores. Mas nem todos temos o mesmo dom. Algumas pessoas têm a mente para negócios, têm o dom de fazer dinheiro. Eu tenho alguns amigos nas igrejas em que servi como pastor, homens muito bem-sucedidos. Eles ganham dinheiro honestamente e parece que tudo que eles tocam se transforma em ouro. Não há nada de errado em ser rico. Acho que é maravilhoso o povo cristão prosperar. Eu prefiro muito mais ver um filho de Deus prosperar e ser bem-sucedido do que um filho do diabo. O diabo já tem dinheiro demais. Vamos colocar o dinheiro nas mãos de cristãos que vão saber usá-lo corretamente. Se o dinheiro vem para as nossas mãos honestamente, e nós usamos de acordo com as Escrituras, teremos a bênção de Deus sobre nós. Mas isso requer graça. Acho que o dinheiro pode ser um mal terrível pelo fato de que desejamos possuí-lo. Paulo não disse que o dinheiro em si é um mal. Ele disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aqueles que vivem ansiosos e que pensam em acumular dinheiro cada vez mais. Mas estamos falando aqui sobre a graça de dar e não de conquistar. Você vê que conseguir pode ser um dom e dar é um outro dom. Mas há muitas pessoas miseráveis e egoístas porque nunca aprenderam a graça de dar. Costumava dizer aos crentes das igrejas que pastorei que não é para poucas pessoas darem um monte de dinheiro para manter o trabalho. O ideal seria que todos dessem um pouco do que tem. Se cada cristão aprendesse a graça de dar, como seriam enriquecidos e abençoados em suas vidas? Os santos em Corinto estavam atravessando profunda pobreza, mas eram liberais. Eles estavam passando por grande tribulação. Mas seus corações estavam cheios de alegria. Como pode ser isso? Só porque tinham um dom e o exercitavam pela graça de Deus. É uma coisa maravilhosa, meu querido amigo, ser controlado pela graça. Se você está ouvindo esta mensagem e é egoísta, então vá a Deus em oração, à luz de Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Apenas diga, Deus, me dá a graça de ser liberal. Ele vai lhe dar. Afinal, meu amigo, quando morremos, não levamos nada conosco. O único dinheiro que eu terei na eternidade é o que está registrado em minha conta no céu. Só o dinheiro que eu usei para glorificar a Deus e para pregar a Sua palavra é que estará à minha espera quando eu chegar lá. Mas o dinheiro que eu desperdicei, que eu gastei de modo egoísta, não vai me fazer bem algum no céu. No tribunal de Cristo, será perda total. Ah, eu quero que Deus me dê esta graça. Tenho pedido a Ele. E se o Senhor não voltar no tempo dessa geração, eu talvez não tenha muitos anos para viver. E o Senhor deve voltar em breve. E eu quero que não só todos os dias da minha vida sejam para Deus, mas eu quero também que cada centavo que Deus me confia sejam para Ele. Talvez você precisa pedir graça a Deus para abrir o coração e sustentar uma dessas organizações que transmitem a palavra de Deus para que as pessoas sejam abençoadas e salvas. Bom, isso está nas mãos do Senhor. Eu sei que isso talvez não seja normal para alguns de vocês, mas eu não tenho um outro trabalho. Simplesmente ensino a Bíblia. Eu estou falando com você sobre a graça na mordomia, a graça de dar. Eu quero chamar sua atenção para um outro texto sobre graça na Bíblia. Desta vez, não é a graça de dar. Graça na mordomia. Mas é uma que eu acho extremamente necessária em nossos dias. Vamos rever o que estudamos. Graça salvadora, em Efésios 2,8. Graça suficiente, em 2 Coríntios 12,9. Graça sustentadora, em Romanos 5,2. Graça para cantar, Colossenses 3,16. Graça para falar, Colossenses 4,6. Graça na mordomia, 1 Pedro 4,10. E 2 Coríntios 8. Agora eu quero falar sobre a graça para servir, servindo em graça. Em Hebreus 12,28, temos estas palavras do inspirado escritor. Por isso, tenho recebido um reino que não pode ser abalado. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Estou certo que a maioria dos pastores vai concordar quando eu digo que a maioria das igrejas existem muitos preguiçosos, existem até mais preguiçosos do que trabalhadores. Por que isso? Eu acredito que é porque existem cristãos que não cresceram na graça. Segundo a Pedro, 3,18, nós lemos, Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristãos que não cresceram na graça de dar, nem na graça de servir, são pobres mordomos de coisas materiais e pobres servos de Deus. O que o cristão precisa é de graça. Já dissemos que Deus não dá o mesmo dom a todos. Eu não tenho o dom que alguns grandes homens tiveram. George Miller, por exemplo, ficou famoso no mundo inteiro por sua fé. Ele era um homem a quem Deus deu o dom da fé. George Miller poderia ter deixado de exercer esse dom, mas ele não falhou. Ele conseguiu. Pense num homem que fundou e manteve em um orfanato para centenas de crianças chegar ao fim do dia sem ter comida para dar a elas o dia seguinte. Naquela noite, ele foi para a cama acreditando que Deus iria providenciar. Na manhã seguinte, ele encontrou um saco de batatas e grande quantidade de pão e outros alimentos na porta do orfanato. Alguns agricultores haviam deixado, antes do amanhecer, aqueles alimentos ali. Eu não tentaria repetir as façanhas de George Miller, porque eu não tenho fé igual a dele. Deus não me deu o dom da fé. Algumas pessoas já me disseram, você tem que ter muita fé para começar um programa de rádio com a sua idade. A maioria dos homens que estão na sua idade estão pensando em se aposentar. Eu tenho certeza de que muitas pessoas pensam assim, mas não é assim, não. A fé não é um dos meus dons, porque há homens piedosos em centenas de estações de rádio confiando exclusivamente e integralmente em Deus para suprir as necessidades. Mas fé não é o meu dom. Agora, eu sei qual é o meu dom e eu quero usar esse dom para a glória de Deus. Deus também te deu um dom. Eu não tenho o dom que Deus deu a Jack Whitson. Eu creio que Deus deu a ele o dom da fé. Esse homem empreendeu coisas tremendas para Deus. Esse não é o meu dom. Mas eu quero usar o dom que Deus me deu. Qual é o seu dom? Para algumas pessoas, algumas mulheres, é o dom da maternidade. Para outros, o dom da oração, o dom da ajuda. Você está usando o seu dom para Deus ou está carente da graça? Quando eu pastorei em Bristol, Pensilvânia, tínhamos uma frota de sete ônibus na igreja. Os invernos eram extremamente frios e eu lembro que todo domingo de manhã, bem cedo, haviam 16 homens no estacionamento da igreja. Aquele grupo de 16 homens era formado por sete motoristas de ônibus, sete assistentes, um ajudante para cada ônibus, um que controlava o trânsito, o tráfego da entrada e saída dos ônibus, e outro que controlava toda a operação e outro que tinha uma empresa de caminhões. Esse costumava vir com uma pequena caminhonete e um compressor de ar para encher pneus e também trazia um aparelho para recarregar as baterias que estivessem fracas. Todo domingo de manhã podíamos ver esses homens, os carros ligados, os homens em pé com as cabeças encurvadas em oração. Não era nada fácil para eles levantarem tão cedo, principalmente no inverno. Eu tenho certeza que eles preferiam dormir uma ou duas horas a mais e chegar na igreja só na hora da escola dominical, mas eles estavam lá semana após semana fazendo o seu trabalho. Em mais de uma ocasião, eu ressaltei que só há graça para que aqueles homens estivessem fazendo tal serviço. Muitos outros teriam desistido, podiam ter dito Ah, eu já fiz isso por um ano, deixa para outro fazer agora. Ah, se ninguém quer fazer, eu também não vou fazer. Se você tomar essa atitude, vai mostrar que você está carente da graça. Eu creio que existem professoras na escola dominical que não deveriam estar ensinando, que não são qualificados. Mas, por outro lado, existem pessoas que têm o dom de ensinar, deveriam estar ensinando e não estão. Eles deixaram de ensinar. São carentes da graça. Talvez se sentiram ofendidos por alguém na igreja, tiveram seus sentimentos feridos e desistiram. Ah, que vergonha! Vá com fé ao trono da graça para alcançar misericórdia e achar graça para encontrar ajuda na hora da necessidade. Precisamos de graça para servir. Eu estou no ministério, mas não é porque não consegui outra coisa para fazer. Eu estava envolvido numa carreira de sucesso quando Deus me tirou do mundo dos negócios e me chamou para o ministério. Eu estou no ministério porque Deus me colocou. Mas eu te digo que eu não estaria hoje se não fosse a graça de Deus. Eu tenho vários amigos no meio cristão que aprendi a amar e creio que me amam e têm confiança em mim. Mas sei que não tem sido fácil a manipulação de algumas pessoas no ministério. O ministério é um trabalho onde você tem que aguentar absurdos das pessoas, quer queira ou não. Há pessoas que dizem coisas aos seus pastores que não teriam coragem de dizer ao seu médico ou dentista. Eles quase reverenciam o médico ou dentista, mas dizem o que bem pensam que bem quiserem aos seus pastores. E muitos ministros podem testemunhar que só pela graça de Deus são capazes de continuar. Precisamos de graça para o serviço. Paulo nos deu um testemunho em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 9 e 10. Ele disse, porque eu sou o menor dos apóstolos que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Há uma observação interessante nesse versículo. Encontramos a palavra graça três vezes. 1 Coríntios 15, versículo 10. A primeira coisa que Paulo nos diz é que ele é o que é pela graça de Deus. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Agora, quem era Paulo? Ele era um apóstolo, era um pregador, um ministro de Deus. Paulo está dizendo, eu não me autonomiei apóstolo, eu sou um apóstolo pela graça de Deus. Deus me fez apóstolo, foi um dom de Deus para mim. eu reconheço que o meu dom é o dom da graça, a graça de Deus. Quando Deus me colocou no ministério, eu não tinha capacidade de levantar e falar diante das pessoas. Meus queridos, quando Deus me chamou para o ministério, eu tinha que escrever cada sermão. Eu não conseguia falar bem, eu não conseguia me expressar, por isso eu escrevia à mão cada sermão. Eu guardei esses manuscritos e depois foram digitados e se tornaram base dos meus livros. tem agora 14 comentários sobre livros da Bíblia e temas relacionados da Bíblia, tudo pela disciplina de anotar os estudos da palavra de Deus. Você vê, eu não estava qualificado, mas Deus me chamou e me deu a graça de continuar. Talvez eu esteja falando com alguém hoje que não está servindo a Deus como costumava fazer. Você teve seus sentimentos feridos, foi desencorajado ou caiu na graça e Deus está falando ao seu coração. Talvez porque entesorou o dinheiro, tem sido egoísta no uso do tempo ou por algum desejo carnal. E a obra de Deus tem sofrido por sua causa. Você tem sido infiel porque está carente da graça. Meus irmãos e irmãs, Deus o salvou pela graça. Não custa nada para ser salvo. Não custou nem um centavo seu, nem um centavo. Deus nos salvou por sua graça. Você está crescendo na graça? Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus precisa de cada um de seus servos. Não sejamos preguiçosos e sim trabalhadores. Deus, por sua graça, vai te capacitar para servi-lo. Graça para servir. Em Gálatas 1, 15, Paulo nos dá outra porção autobiográfica de seu ministério. Mas, quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça revelar seu filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios, você vê, Deus chamou Paulo por sua graça. Devemos reconhecer isso e não sermos pretenciosos por qualquer talento que tenhamos. É muito triste quando vejo alguém cantar ou tocar um instrumento musical com um espírito arrogante. Se você está me ouvindo, tem alguma habilidade especial? Essa habilidade é um dom de Deus. Claro que você precisou trabalhar para desenvolver esse dom. Precisou estudar e praticar. Eu sei disso. Nem todos têm o dom da música. Há pessoas que não têm capacidade de dar uma nota no tom certo. Elas são as piores do mundo na música. Eu sou uma dessas pessoas. Eu não sou músico nem cantor. Se você tem esse dom, lembre-se que é um presente de Deus e que foi pela graça de Deus que ele lhe concedeu esse dom. Se você tem uma boa voz para cantar, agradeça a Deus por ter essa voz. Você pode perder a sua voz. Eu tenho um amigo que toca violino e ele sempre agradece a Deus por seus dedos. Ele me disse, pense nisso, sem estes quatro dedos da minha mão esquerda, eu não poderia tocar esse instrumento para a glória de Deus. Esse homem é o John Torone, meu amigo. Ele vive em Michigan e é um excelente violinista. Ele sempre se preocupa com os seus dedos. Seus dedos são um dom de Deus e ele os usa para a glória de Deus. Graça. Todos nós precisamos de graça para servir ao Senhor. Se você caiu da graça, vá confiadamente, vá com fé ao trono da graça. Paulo testemunha aqui que seu dom era um dom da graça. Ele disse, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e por sua graça me chamou para fazer duas coisas, revelar Cristo e pregar Cristo aos outros. Meu dom também é o dom da graça e hoje eu quero agradecer a Deus por isso. Estou chegando ao trono da graça agora e vou orar por você também para que Deus nos dê graça para continuarmos. Hebreus 4,16 Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vamos orar juntos. Amado Pai, nós te agradecemos e louvamos pela graça de Deus que traz salvação a todos os homens. Estaríamos todos no inferno se não fosse a sua graça. Como te agradecemos pela graça salvadora. Agradecemos por tudo que tens feito por nós, Senhor. Pela graça sustentadora, graça suficiente, graça para cantar, graça para falar, graça na mordomia e graça para servir. Venho a Ti hoje, ó Deus, em meu nome e em nome dos muitos cristãos que têm estudado a Tua palavra. Deus, dai-nos a graça que precisamos. Viemos confiadamente ao Teu trono de graça para alcançarmos misericórdia e acharmos graça para socorro em tempo oportuno. Por tudo isso te agradecemos. Oramos no santo nome de Jesus. Amém.